Panela Velha é que faz música boa Já estamos posicionados, eu e Margareth, nos nossos púlpitos. A disputa começa agora. Queria dizer que o último, Panela Velha, eu ganhei. É mesmo? Humilhei. Era uma criança? Era. Mas eu ganhei. Jogo na cara dele. Ligo às vezes de noite para deixá-la com um pesadelo. Ah, Rosi, eu ganhei. Mas eu geralmente perco, tá? É dificílimo entender o que música é. Quer ver? Vou pedir assim para a gente ter uma ideia. Vão ser só músicas do universo baiano, né? Tem opções de 1 a 10, mas vou pedir uma solta só para vocês entenderem como é que funciona o público de casa também. Toca aí um Segurucham para a gente. Pô, meu irmão. Facílimo, né? Sério? Não é não? Rapaz, o que é isso aí mesmo? Toca aí. Segurucham. Isso. Amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Entendeu? Esse é o nível de dificuldade do nosso Panela. Muito bom. Então, eu vou deixar você começar a escolher um número de 1 a 10 aí. Ai, meu Deus do céu. Número 3. 3? Vamos ver. Boa. Tá bom. É bom? Ah! Você sabe? É essa mesmo, solta a Pabllo, com a música! APISALA, APISALA, APISALA... APISALA, APISALA, APISALA... muito bem. Sensacional. Acertou na primeira! Boa, 1 a 0. É, tomara. Boa, vamos ver agora, ó. Nove, a número nove. Vamos de novo? Vamos legal? Dois, três. Você sabe essa? Que dureza, meu irmão. Essa é puxadinha, hein? Essa daí... Pera aí. Qual é o autor? Dica do autor? A guia vai ficar fácil. Vai ficar fácil? Fica muito fácil. Como é, bota aí de novo. Bota a última, a boa. Amigo. Que dificuldade, hein? Universitários? Alguém na plateia sabe? Que dureza. Então, ó... Eu não sei. Vamos falar o autor. Se ele falou, a gente vai. Tá. Quem é o autor? Richard Kiss, mais conhecido por Ricardo Chaves. Ricardo Chaves? É o bicho, é o bicho, é o bicho? Ô, Pablo, qual a música? É o bicho, é o bicho, vou te demorar, não pode ver o som. É o bicho, é o bicho, vou te demorar, não pode ver o som. O bicho, eu não sei. O bicho, eu não sei. Margarete humilhando, humilhando. Dois a zero. Eu chutei. 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 Também esse a gente mataria. Pede uma aí. Mas é muito diferente, hein, cara? Esse eu achei diferentão, hein? Eu achei, eu achei. Eu achei, né? Tudo bem. Vai lá. 1 a 10. Número 1. Volca pra desvendar o segredo. É um clássico. Clássico. Ah, essa eu sei. Vou aqui, hein? Ae, 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 ae. Vem, 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 vem. Falou. Ae, 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 ae. Ponto, ponto. Gostei. Gostei. 2 a 1. Tô ali atrás, na luta. Agora é minha vez, eu peço a música 10. 10. É 10. Uma panela só, vamos ver. Dança da tartaruga? Dança da tartaruga, chutão. Pabllo, qual é a música? Dançando, 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 dançando. Olha, essa mamãe vai saber, mas eu não vou, eu não sei. Essa eu não ia saber não, hein? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.